Olá gente, tudo bem? Vim hoje gravar pra vocês um vídeo de comprinhas fashion Como vocês viram e acompanharam nos stories nesses últimos dias, eu estive em São Paulo E fiz algumas comprinhas lá, tá? Vou mostrar aqui pra vocês hoje nesse vídeo E fiz também algumas comprinhas aqui mesmo em Natal, nas lojas de Fast Fashion Que são minhas lojas favoritas da vida Como vocês sabem, não só apenas quem me acompanha, mas minhas amigas Sabem que eu amo, amo, amo encontrar peças maravilhosas nesse tipo de loja de Fast Fashion Que assim, são lojas que trazem tendências mais rápido, com preço super amigável Nem sempre tão amigável assim, né? Vamos ser bem sinceros aqui Mas a gente consegue encontrar peças super, assim, com preços acessíveis pra gente Que são Reine, C&A, Riachuelo e Forever 21 Então vamos lá, vou começar com as comprinhas da Forever Gente, por que em Natal não tem Forever 21? Por favor Forever, eu nunca te pedi nada Abre uma loja em Natal, eu garanto que a gente gosta de gastar dinheiro com roupa Então por favor, abra que vai ser sucesso Eu vou virar garota propaganda, eu prometo A Forever que eu fiz compras foi a Forever do shopping Anália Franco, lá em São Paulo Joyce que foi comigo lá e sempre que a gente vai lá, a gente assim, acha muita coisa massa Gente, a Zara do Anália Franco assim estava Meu Deus, quero ser rica pra comprar tudo isso A gente pirou, Joyce até fez vários stories Não sei se quem segue ela lá viu, assistiu Se você não segue, vou deixar aqui o Instagram da minha amiga, do meu canal Mas vocês já seguem, né minha gente, pelo amor de Deus Claro que seguem Mas ela fez vários stories, ela mostrando as pés A gente estava assim, ó, meu Deus, quero, quero Pra onde a gente olhava tinha, assim, coisas lindas e maravilhosas Mas enfim, vamos lá, blá, blá e vamos nas comprinhas, tá? Vou começar com comprinhas de acessórios Eu comprei esse brinco aqui, olha que lindo É um brinco simples mesmo, de uma bolinha, um botãozinho dourado Ele foi R$15,90 Eu gosto muito de usar colar nas minhas produções Então eu sempre gosto de ter brinquinhos assim pequenos Pra usar e não ficar aquela coisa muito pesante Então esse aqui R$15,90 eu achei super barato Não tinha nenhum, assim, todo dourado de bola É pequenininho, então adorei esse E aí eu comprei também esse traquinho aqui Que é aquelas faixinhas de cabelo Vocês vão gravar vídeo de limpeza de pele, preparação de pele E eu queria alguma coisa pra ficar segurando o cabelo Então eu comprei essa faixinha aqui lá na Forever também Que foi R$15,90 Ela é tipo de algodão, é bem fofinha, super fofas Também na Forever comprei o quê? Esses dois, gente, esses dois cintos aqui Eu tinha visto a Rica de Marré Que é uma das minhas blogueiras de moda favoritas Vou deixar o Instagram dela aqui Se você não conhece, mas acho que você conhece também E aí ela foi lá na Forever de Miami Em uma das viagens dela E aí ela postou esses cintos lá que ela comprou E ela fez vários looks lindos com eles Então assim que eu vi lá na Forever Eu disse, não, preciso Caiu Preciso levar esses cintos Porque eu adoro marcar a cintura Nos meus looks Assim, sempre eu gosto de vestida Então eu tô sempre meio que ali nos looks Marcando a cintura Acho que é um dos pontos que eu mais amo Assim, em roupa É deixar a cintura bem marcada E aí, gente, esses cintos você pode usar Tanto na cintura Quanto aqui na do Coy de Calça Enfim Eu, na verdade, gostaria muito De ter comprado ele Com essa partezinha aqui do metal Prateado Aquele prata mais escuro Vocês sabem que eu adoro usar Mas lá só tinha dourado Então eu comprei o marrom E o preto E eles foram R$45,90 cada Mas depois eu fui em outra Forever Lá na Forever da Paulista E eu vi O preto Com isso daqui Meio Aquela cor meu bronze Sabe? Tava R$22,00 e pouco, gente Mas como eu já tinha comprado Eu não levei também aquela cor bronze Assim, eu não gosto muito Então peguei esses dourados mesmo E agora vamos para a parte das blusinhas Que pra mim foram as melhores compras Gente, lá da Forever Vou começar com essa aqui Que eu estou usando Que foi de lá, gente Ela é tipo um top cropped Vocês verem aí Tô até com essa série Que também foi lá E aí essa aqui Blusinha preta Bem linda O tecido dela é super gostosinho Tem essas aplicações Embordado aqui E essa daqui custou R$57,50 Tá? Ela achava na promoção E outra super linda também Que foi a mesma base de preço Foi R$59,50 Foi essa daqui Tipo quando fosse uma renda Desse tom off-white Que eu amo, amo, amo Amo demais Ela é super linda A renda é super maravilhosa Eu adoro esse tipo de blusa Eu tenho vários assim Nesse estilo Comprei também Esse outro top cropped Que ele é muito lindo Gente, vestido Ele fica muito lindo Vocês me verão Usando em breve Lá no meu Instagram Ó, ele é um topzinho Ele tem esses recortes aqui Ó, nas laterais Tem esse recorte aqui Também no meio Assim que eu vi Eu fiquei com medo De ficar muito nu aqui Que eu não gosto muito De coisa muito decotada Mas ele fica super fechadinho Fica aquela coisa bonita Delicada Top cropped também Gente, esse aqui Foi o melhor de todos Foi R$32,50 E eu não sei por que Ultimamente eu tô amando Muito essa cor Meu laranja Meio, olha só Meu look aqui Todo meu que dessa cor Já tem mais perto Dessa cor que eu comprei Na Açaí A E lá na Forever Tava com a promoção Você comprava uma peça Na promoção E ganhava outra E eu não tinha visto Essa plaquinha Cheguei lá no caixa Com três peças E aí ele falou da promoção Fui lá e peguei Essa outra blusinha E também lá na Forever Eu comprei essa saia aqui Vou até aproximar mais Pra vocês verem Olha como ela é linda Ela é também uma renda Desse tomzinho aí Que eu mostrei pra vocês Que eu estou amando Eu adorei combinar ela Tanto com esse top aqui Quanto com aquele outro Mais desse mesmo tom Que eu mostrei pra vocês E aí essa saia custou R$44,50 Então tanto essa saia Quanto o top laranjinha Saíram de graça Saíram de graça Então eu tive R$77 De desconto Que foram essas duas peças Que saíram De brinde na promoção Sabe aquele lugar Que você vai E sai com a sacola Assim na maior felicidade Porque você sabe Que tudo valeu a pena Peças lindas Baratas Os cintos que eu tanto queria Um brinco maravilhoso Enfim gente Sério Amo 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 Comprar coisas Que eu sei que eu vou usar muito Eu paguei ali um preço super bom E ganhei duas peças Gente Quer proporção melhor que essa Só peça uma coisa forever Por favor Abra uma loja aqui em Natal Nunca te pedi nada E agora vamos para as compras Da C&A Aqui em Natal Uma das principais peças Que eu já estava super desejando Foi essa jaqueta Gente Minha primeira jaqueta jeans A gente nunca esquece Nossa primeira jaqueta jeans Então assim Depois de muito tempo Lógico quando eu era jovem Mas jovem eu tinha várias Essa daqui é da coleção Pet Pats Para C&A Ela é uma jaqueta super linda Com essa lavagem Que eu achei ela impecável Eu amo essa lavagem de jeans E ela tem esse estilo oversize Que é aquela jaqueta maior Que fica assim Bem mais bonita E o tamanho que eu comprei dela Foi o tamanho P Ó Deixa eu mexer aqui Para vocês verem Olhem que coisa Mais maravilhosa Não E pasmem As costas dela Uuuuh Cadê gente Quero que vocês vejam direito Not your baby Sério Assim que eu vi Assim que eu vi essa jaqueta No lançamento Eu fiquei assim Louca Querendo muito 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 Desejando demais E aí fui Nessa IA Aqui do Midway Aqui em Natal No shopping Midway E comprei Ela foi 169 reais Para a jaqueta Desse estilo Com essa qualidade Eu achei assim O preço muito bom Porque eu já vi várias Na Zara E assim Eu sempre tinha a penha De dar mais 200 reais Uma jaqueta Assim E não era aquela coisa Que eu tinha amado Tipo assim Eu não tinha encontrado A minha jaqueta Do desejo do coração Mas desde que eu vi essa Não só em foto Mas depois que eu vi Várias pessoas vestidas Com ela Eu vi que não Essa aí vai ser Minha jaqueta Eu quero demais Sério gente Eu usei demais Ela lá em São Paulo Quem me viu nos stories Tanto nos meus Quanto no de Joyce E viu que eu tava com ela Todo santo dia Eu vou lá Vai sair um caldo Dessa jaqueta E eu vou voltar pra lá Semana que vem E vou levar ela E vou usar muito Afinal eu paguei 170 reais Nessa jaqueta Então eu vou usar Minha gente Eu até ela furar Porque sério Tá muito linda E no dia do lançamento Lá em São Paulo Eu gostaria de estar lá Porque eles estavam Gente fazendo Grafite Aqui na parte de trás Então muita gente Fez o grafite Aqui na parte de cima Com as iniciais De nome e tal Várias coisas legais Eu achei super linda Eu vou continuar Até com ela aqui Porque sério É muito amor Essa jaqueta Então amei A compra dessa jaqueta Ela combina demais Com tudo Você coloca qualquer coisa Olha isso aqui Você coloca qualquer coisa Joga ela por cima Já está super estilosa Vocês vão me ver Tanto com essa jaqueta Vocês vão enjoar Minha gente Até eu encontrar Uma outra Que eu também amo Porque sério Essa daqui pra mim É a jaqueta mais linda E que mais veste bem Que eu já vi na vida Amei C&A E aí também na C&A Nesse mesmo dia Eu comprei Esse shortinho aqui Olhem Não gente Meu Deus Filha só Querer comprar roupa Nessa cor agora Mas eu comprei Esse shortinho aqui Olha como ele é lindo Cintura alta também Como eu falei Eu gosto de muita coisa Cintura alta E esse aqui Foi R$69,90 Meu tamanho R$36,00 Tá E assim Eu gosto de investir Em peças Que eu sei Que eu vou usar muito Eu repito roupa Mas não é pouco não É muito Até no Instagram mesmo Eu já puxei vários looks repetidos Porque sim Eu tenho marca de lavar em casa Tenho dinheiro pra comprar sabão Graças a Deus E lavo minhas roupas pra usar Né minha gente Pelo amor de Deus Por isso vocês vão sempre ver Eu de roupa repetida Sim senhor Então esse shortinho R$69,90 Sei que eu vou usar muito ele Muito, muito, muito Aqui pra o clima do Natal Então é maravilhoso Porque ele é super fresquinho E esse dele é muito, muito, muito bom Também nessa IA Comprei duas brusinhas Essa daqui Vocês já me viram usando também Lá no Instagram No Stories Eu já mostrei pra vocês Olha que linda Mermaid Fan Club Gente Fã clube das sereias Amei, amei Ela é esse tom de cinza mescla Mais escuro Gente, vocês abrirem ali Minha gaveta Tem umas 500 camisetas T-shirts Cinza mescla Eu amo esse tom de cinza E esse aqui mais escurinho Eu achei super lindo E o detalhe, ó É que o nome Mermaid Fan Club É em veludo Que está super em alta E eu achei super fofinha Essa daqui foi R$35,90 Tá? Outra blusinha Que eu comprei na C&A Foi essa daqui Olha que linda Gente, eu vi essa blusa Olha o jeito da pessoa Eu vi essa blusa aqui No Instagram deles E assim que eu vi Eu disse, não Que blusa linda Na foto, gente Pensa que isso aqui é bordado Mas não é bordado Isso aqui é uma pintura Mas olha só que linda Ela foi R$29,90 Eu também comprei Na C&A do Natal Shopping Tá? R$29,90 Agora vamos para as compras Na Renner Lá de São Paulo E uma comprinha Na Renner Aqui de Natal, tá? Vou começar pela comprinha Mais antiga Que eu já mostrei pra vocês Lá no Instagram Vocês amaram Quando eu mostrei Que foi essa bolsinha aqui Ó, ao estilo Bem ao estilo Estela McCartney Olha só que linda Que a Renner fez Essa daqui Eu comprei faz um mês Mais ou menos E ela foi R$10,90 Comprei lá na Renner Do Natal Shopping Aqui em Natal mesmo Eu adoro esse tipo de bolsinha É o estilo de bolsa Que eu mais uso São essas pequenininhas aqui E eu achei ela super linda Nessa cor que eu amo Que é esse cinza chumbo escuro Adoro E já usei muito ela E vou usar muito Até um dia ela se rasgar Porque eu amei Achei ela super linda R$10,90, tá? E agora na Renner Lá de São Paulo Foi na Renner Que fica na Paulista Eu encontrei assim Uma coisa que eu tava desejando Muito Gente, eu assim Como vocês sabem Eu moro em Natal Então eu não uso muito bota Tá? Mas eu sempre De vez em quando Eu tô ali em São Paulo Enfim A gente viaja e tal E eu tava desejando Muito uma bota Na verdade eu queria Uma bota normal Assim que eu pudesse Andar muito 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 com ela E que ela não fosse Desconfortável Que eu não ficasse cansada Com a bota Nem machucasse meu pé Enfim E eu tinha visto outra Inverniz Que eu até coloquei lá No meu stories Uma vez Pra vocês acharem Uma bonita ou não Que eu fiquei assim Enlouquecida Mas tipo A bota era mais de 500 reais Eu disse Então não vou dar 500 reais Numa bota Mas nunca E aí De quando eu saí Lá em São Paulo Em busca de uma bota Eu tava com o Joyce E com o Pri Com a Pri Luna Da Urban Decay E aí Gente Não Hoje eu preciso Encontrar uma bota Que eu quero usar Amanhã no evento Da Sérgio Que a gente ia Enfim Enfim Resumindo a história Entrei na renda E achei Essa bota aqui Gente Olhem Não Tetramundo Que eu já usei A bicha tá suja Dei uma limpadinha aqui Pra gravar o vídeo Mas eu usei Gente Que bota linda Olha isso Em verniz Com esse salto E aí Quando eu vi essa bota Lá na renda Eu disse Não É essa bota Quando eu coloquei No meu pé Que eu me olhei No espelho E disse Minha gente Como assim A bota mais linda Da minha vida É essa Que com certeza Sim O preço dela Foi 229 Tá Quando eu postei Ela na stories Falando que eu tinha Comprado ela A Evelyn Conversando Mandou uma mensagem Pra mim Mayara Pois sim Eu comprei a mesma bota Que você E pasme Olha essa daqui Que tem na Schultz Gente Ela me mandou a imagem Do site da Schultz A mesma bota Sem tirar nem por Mas assim A mesma bota A mesma bota A mesma bota Com esse detalhe Idêntico aqui na frente Tudo idêntico Por 500 reais Gente 500 reais E eu paguei Nessa aqui Que é igual 229 Então assim Se eu já tava feliz Com minha compra Eu fiquei mais feliz Aí depois que eu soube O preço da outra Que era igual E assim Passei a metade De um dia com ela Fui pro aeroporto No outro dia com ela Andei com sua mulete Dentro daquele aeroporto De Guarulhos E assim Não me cansou Mas ainda quero Passar um dia inteiro Com ela Andando pra cima e pra baixo Pra ver qual é que é Dessa bota Se ela realmente Vai ser confortável Mas até agora O tanto que eu usei Eu achei confortável Logicamente é um salto Não é assim Confortável Como se eu estivesse Com o pé descalço Né minha gente Vamos ser bem sinceras aqui Mas eu achei que sim Ela não deixa Seu pé super cansado Adorei minha comprinha E vou usar muito Gente Eu já quero aqui em Natal Fazer um look No pingo da media Pra sair com essa bota Outra comprinha Que eu fiquei super feliz De ter encontrado Gente Olha Esse vídeo assim Eu tô tão feliz Com o que eu comprei Porque era tudo Que eu queria E paguei muito barato Por tudo Então olha isso Não usei ainda Então já posso fazer assim Já posso agarrar ele Porque eu já não usei Ele tá limpo Esse tênis aqui Eu tinha visto ele na Renner Olha como ele é lindo Eu tinha visto ele na Renner Quando o Joyce Veu pra aqui Inclusive Em janeiro Desse ano E aí eu tinha visto ele lá na Renner Por o pre... Pela bagatela De 170 reais Eu disse Não Um tênis branco Com estrelinhas douradas É muito lindo Mas eu não tenho coragem De dar 170 reais Nesse tênis Enfim Esqueci do tênis Um certo dia Cheguei na Renner Aqui de Natal E ele estava por 99 reais Não Como assim? Vou pegar agora Não contei duas nem três Fui atrás Mas eu não tinha meu número Eu só tinha 36 A 36 ficou super apertada Eu calço 37 Então fiquei super triste Fui nas Renner Aqui de Natal Tudo Nas três Renner Que tem aqui em Natal E nenhum das três tinha Eu disse Ai não acredito que eu perdi Que raiva Eu queria tanto ter chegado antes E aí quando eu cheguei na Renner De São Paulo Eu já fui em busca Mas meio que achando assim Não aqui não vai ter não Porque o povo aqui de São Paulo Dá muito tens Então com certeza não vai ter nenhum Gente Pasme Tinha muitos Muitos, muitos, muitos ainda Inclusive a Pri Também comprou um A Pri Luna Comprou um igual a ele E ele é muito lindo, gente Branquinho Ainda não usei Não sei com relação ao conforto Não sei falar pra vocês Mas tem tênis a tênis Eu acredito que vai ser confortável E ele fica super lindo Porque ele tem meio que um saltozinho Sabe? Uma plataforma E eu achei ele muito incrível Eu já estou louca Pra formar vários looks com ele Vamos agora para as comprinhas Nas lojas Riachuel Eu comprei na loja Riachuel Aqui de Natal Gente, começando Com essa comprinha Pra mim foi a mais linda Olhem isso Não, olhem esse tecido Olhem o brilho desse tecido Como vocês sabem Veludo molhado Está super em alta Veludo voltou com tudo Eu acho super lindo O brilho do veludo E esse estilo de veludo molhado Que ele é mais brilhoso ainda Aí é que eu acho mais lindo Quando eu vi essa blusa Lá na Riachuel Eu disse Não, gente Como assim? Uma blusa totalmente Trends E totalmente da tendência R$39,90 Tinha várias cores Tinha preto Tinha azul Tinha esse tom A preta estava mais cara A preta estava R$60 Como assim? Se a mais bonita é essa Será que está mais barato? Então vai essa mesmo R$39,90 O meu tamanho dela Eu peguei ela M Porque não tinha P Então eu peguei a M Mas ficou super bom em mim E o que eu achei massa Tem até Eu já postei foto lá no meu Instagram Usando ela, tá? E o que eu achei super mara É que ela fica bem comprida Então eu usei ela com uma leg preta Vamos lá no meu Instagram conferir Que eu estou usando o look inteiro Com esse negócio que eu estou mostrando aqui no vídeo, tá? Foi o look que eu fui para o voto na Alda Sephora E aí eu usei ela com a leg preta E ela é super comprida Então ela fica meio que cobrindo assim A bunda, sabe? Aqui atrás Na parte de trás Então eu achei que Ficou super bonita Tipo, é aquela blusa Que foi uma empresa de mais rana no look Que é só ela em si Já fica maravilhoso Então eu coloquei com a calça preta A bota preta e ela E ficou super linda R$39,90, tá? Comprei também Essa blusinha aqui De cetim Com esses detalhezinhos aqui em renda, ó Lá na Riachuelo também Olha só aqui embaixo Ela tem um decotezinho e tal E eu queria muito Um look todo preto Para usar com essa jaqueta por cinto Inclusive eu usei esse look lá em São Paulo Mas não fotografei Então vou usar de novo Vou fotografar para vocês Eu coloquei um choquinho de couro preto E essa blusinha Ela foi R$59,90 Lá na Riachuelo Também daqui de Natal do Midway Ela tem tantos detalhes aqui em cima Quanto tem detalhes também aqui embaixo, ó Com essa rendinha aqui Eu achei super linda Fazia tempo que eu procurava Uma blusinha preta Nesse estilo Basiquinha Mas as que eu encontrava Às vezes não ficava tão legal Mas assim que eu vesti essa Adorei Tinha até uma mais barata lá Mas não ficou tão bonita E eu peguei essa aqui R$38,00 Porque eu queria pegar ela mais larguinha Não queria que ela ficasse muito apertada Nem decotada Então eu peguei essa R$38,00 Maiorzinha Para ela ficar mais colgada, tá? Também comprei Essa blusinha aqui Que eu particularmente Achei muito linda Já tinha visto várias Desse estilo lá na Zara Mas não tinha comprado nenhuma Com essa transparência Essa aqui foi R$49,90 E ela, ó É toda transparente Nesse tulezinho preto Tem esse bordado de flores aqui Eu também usei ela com a leg preta Um dia que eu fui para o karaokê Com as meninas Lá em São Paulo E eu comprei também M Porque eu não queria Que ela ficasse apertada Eu queria que ela ficasse bem folgada E aí eu usei por debaixo Com a blusinha toda preta Mas para as mais ousadas Pode usar com sutiã Eu particularmente não gosto muito Então eu usei com a blusinha compridinha Toda compostazinha preta Com ela por cima Só para dar o detalhe Achei que ficou super bonito Eu adorei essa blusinha aqui Outra comprinha super mara Que foi um super achado Que eu encontrei lá na Riachuelo Foi essa calça aqui Essa leg Que ela imita couro Mas não é couro Gente Eu estava lá naquela aula de promoções Simplesmente quando eu vi Essa calça preta Eu disse Ai que linda Quando eu peguei meu número Quando eu peguei R$39,90 Eu disse Como assim? Já quero Tem esse detalhe aqui em zíper Eu até postei lá no meu Instagram Duas Ou foi três fotos com ela Eu usei ela A viagem quase toda Porque enfim gente É uma calça muito básica Que combina com tudo Então realmente eu usei muito E vou usar demais ela E agora gente Vamos para um look da Discord Que na verdade eu comprei Mas ainda não sei se eu vou ficar Eu acho que eu vou trocar Porque sabe aquele negócio Que você gosta Acha lindo nos outros Mas em você Você acha estranho? Não sei se vocês já viram Devem ter visto várias fotos aí Daquelas sobreposições Estão usando um vestidinho E por cima E por cima uma blusinha de renda Um top de renda E tal E aí eu comprei lá na Riachuelo Essa peça aqui Que ela é como se fosse um vestido de renda Cumprido Mas logicamente ela não é para ser usada sozinha Ela é como se fosse uma coisa Para fazer uma sobreposição Tanto que ela tem um corte aqui na lateral Tá vendo? E aí o preço dela foi R$59,90 E aí eu comprei para usar Por cima de alguma coisa Ela é bem comprida Ela vem até o joelho mais ou menos Esse vestidinho na verdade Certo? E aí eu disse Não, vou fazer Assim que eu achei Que lindo Vou fazer uma sobreposição O meu tamanho Eu peguei o peito E aí eu vi esse vestido aqui Gente, eu vou morrer Porque não tem que eu mexer essa roupa Se não era Tem algo estranho aí nesse look E eu estava me achando bonitinha Mas ao mesmo tempo Me achando estranha também Eu disse Meu Deus Será que esse negócio está feio mesmo? Tipo, nos outros eu acho tão bonito Mas em mim eu não sei Sabe aquele look Você fica totalmente na dúvida Se está bonito ou não E aí comprei Esse vestido aqui Que ele também vem Ele é acima do joelho E ele é um tonzinho de cinza E tem esse detalhezinho em couro aqui Tá? Eu vou colocar aqui As duas peças Uma em cima da outra Para vocês verem como que fica Ó Tipo isso Quando vocês veem assim Ai, que massa Que trendy Que coisa mais estilosa Né, gente? Mas sério Eu fiquei muito em dúvida E eu não sei Se eu vou ficar com essas duas peças Esse vestidinho aqui de baixo O preço dele foi R$79,90 Tá? E assim Olha Eu estou meio que na dúvida Sabe? Se eu realmente vou usar ou não Mas ó Olha só Como tem tudo Para ficar lindo Minha gente Mas não sei por que Algo estranho Não sei se era por causa do sapato Que eu tava Enfim Vou ainda provar ele De outras maneiras Vou tentar usar ele com a bota Que eu acho que vai ficar super bonito E se eu for ficar com ele Vocês vão me ver usando no Instagram Que eu vou postar fotinha Com certeza Mas digam aí nos comentários O que vocês acham dessa moda de sobreposição É bonito? É marmotento? O que é que é, minha gente? Me diga aí O que é que vocês acham? Ah, e outra coisa Que eu esqueci de mostrar Também fui lá na Ren Junto com a bota e o tênis Eu comprei essa choker aqui Que tá super em alta também Que é Essas bolinhas Tem tanto prateado Quando dourada Tem com pérolas E foi R$35,90 Como vocês sabem Podem ver que eu amo choker Amo, amo, amo Acho que pra mim É uma das melhores coisas que inventaram Eu acho super lindo E essa daqui foi R$35,90 Lá na Renda também Da Paulista, tá? E pra finalizar Eu deixei para o final Porque eu fiz um suspense Com vocês lá no meu Instagram No Instagram Inclusive se você não me segue Vou deixar meu Instagram aqui Pra você me seguir Por favor Porque eu sempre posto Várias novidades Várias fotinhas Dicas de produtos lá Então por favor Me sigam lá Tô esperando vocês, tá? Olhem isso, gente Não, olhem O que é que vocês acham Que é isso aqui Quem já viu no Instagram Já sabe o que é Mas olhem isso aqui É o momento De eu brilhar Eu já sinto Que estou no meu lar E fico curtindo Que bom ser sereia Já não tenho Os meus pés Sempre sujos de areia No momento Realizei Tudo aquilo Porque eu tanto sonhei Pra mamãe Eu diria O mar é meu lar Gente, tá louca, né? A louca Que quer ser sereia, gente Olhem isso aqui É uma calda de sereia Cobertor Quem ainda não viu Ah, vocês já viram Acho que várias fotos no Instagram Várias pessoas estão comprando E postando E essa daqui Eu comprei no AliExpress Nosso site Querido e amado Que sempre tem coisas maravilhosas E baratas, tá? E ela custou 17 dólares Sim, eu vou deixar o link do vendedor Aqui embaixo pra vocês E me aguardem, minha gente Que eu vou tirar muita foto Com essa calda Mas assim, muita foto mesmo Porque enfim Vou realizar meu sonho De ter uma calda De ter uma foto com a calda Né, não? Quem me conhece sabe Eu não estou parecendo uma louca Nesse momento Mas é porque assim Eu realizei um sonho Entendeu? Por 17 dólares Então eu vou deixar o link Dessa calda Que eu comprei nessa cor verde E peguei o tamanho G Porque assim Se é pra você Um cobertor Que seja grande E que dê pra gente se enrolar Né, minha gente Direito, se enrolar Sim, enrolar as pernas direitas Ficar confortável e tal Então no momento Que eu estiver assistindo Minha Netflix Minha televisão Eu vou estar enrolada Assim na minha calda de sereia No meu sofá E vou estar arrasando Gente, sério Estou muito apaixonada Esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Que vocês aproveitem As dicas aí das lojas E acho que tudo isso Que eu mostro aqui Vocês ainda conseguem Comprar nas lojas Porque eu comprei faz pouco tempo Né, só o que eu comprei Realmente há mais tempo Foi a bolsa O link da calda Eu vou deixar aqui embaixo Não se esqueça De clicar no gostei Que é super importante pra mim E se inscrever no canal Se você chegou agora por aqui Tá bom? Um super beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau